Hoje vai ser possível educativos, hein? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer educativos pra trair a homeostase, causar um estresse oxidativo, dar um desequilíbrio fisiológico pro corpo pra avisar ele que vai haver um desequilíbrio maior ainda. Então avisa ele aí, vai. Não! Não, você puxa. Um, dois, três. É, aí, Julio, eu nem assisti o seu vídeo, viu, Julinho? É homeostase, é homeostase. Aí joga pro outro lado. Eita, aquecida? Mano, já tô cansada. Eu não quero correr, mas não consigo. Postura, postura. Aí, ó. Empurrando o chão pra trás. Olha lá, cem dinosóis. Tô cansada. Tem que correr antes de correr? Então a gente vai fazer o teste 3K aqui. É uma pista, então são sete voltas e meia. A gente vai pela pista. Então a Regiane vai largar daqui e aí vai terminar lá. Vamos largar aqui, são sete voltas e meia. Eu vou marcar o tempo aqui também. Tá pronto, ó, pra largar? Pra largar já? Não. Fala, maníacos de corrida. Tudo bem? Tudo bem? Pra quem que servem os testes? Testar como que você está agora pra poder ter um planejamento do seu treino. Se você não avalia, não tem como você prescrever. Muitas pessoas acham que os testes servem pra fazer, pra saber se você está bem ou se está mal. Não tem como falar se você está bem ou se está mal. Tem que falar como você está hoje. Em cima daquele padrão que você está hoje é que é feita a programação. Porque senão o seu treino pode ser sobreestimado ou subestimado. Pra gente ter uma precisão melhor no nosso treino, é pra isso que servem os testes. E falando no teste de 3 quilômetros, ele serve pra justamente ajustar os seus treinos de intensidade, seus treinos intervalados, aqueles treinos que você vai atingir a uma velocidade mais alta. Porque são nesses treinos que, na verdade, a gente vai melhorar a nossa capacidade. É onde vai fazer a gente conseguir ter uma performance melhor. Tem lá os treinos intervalados, um forte rec. Então, fez o teste lá, vai saber a sua limiar lá. Onde que você está anaeróbico e onde que você está aeróbico. O aeróbico a gente usa o treino de frequência cardíaca. E o anaeróbico, aqueles treinos que têm uma velocidade maior, uma força maior, um ritmo maior, um pace mais baixo, é através do teste de 3K. A gente fazendo esse teste, sabe como você está agora. Vai lá e ajusta. Quando você for fazer o treino intervalado, aí você vai conseguir fazer um bom desempenho e até fazer um pouquinho acima, que é o ideal isso. É o que vai fazer a gente melhorar lá na frente. Valeu! E vai! Controla o ritmo agora. Bora! Tchau! Vem, controla o ritmo, controla o ritmo. Seis voltas agora. Volta seis. Por mais que você vai no 3K forte, não adianta você sair muito forte e aí você quebrar, né? Tem que ir dosando mesmo. Tem que ir, lógico, numa velocidade forte. Vamos ver quanto que a Rei vai fazer. Esperamos que ela faça numa média aí de 5 e 30, entre 5 e 30 e 6 pela atual conjuntura dela. Cinco voltas. Quatro voltas. Três voltas. Tá dentro, tá dentro, vai. Se a Rei for nesse ritmo aqui, ela vai fechar uns 16, abaixo de 17. Ela achava que não ia fazer nem 17. Então vamos ver. Vamos que tá aí, vai morrer! Vamos morrer! Força! Penúltima, penúltima volta, vai. Vamos, 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 vamos. Força! Tá fazendo uma média aqui das voltas de 2 e 11. Vamos ver se ela vai conseguir manter, que ela tá bem cansada, parece. Vai, 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 vai. Última volta, última volta, põe força, põe força, põe força. Última volta, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai fechar abaixo de 17. Força! Vai, Rê! Vai ficar abaixo de 17. Vai, vai, vai. Força! 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 Vai, vai, vai! Para, para o relógio, para o relógio. Para o relógio. E aí? 16 e 41. Respira, respira. Bebe água, bebe água. O que foi? Respira, tá tudo bem. Respira fundo. Vai, respirou agora? Falou que não ia fazer 17, fez abaixo. Faltou ar. Se faltou ar, eu fiz certo. Eu ia morrer. Agora que eu já morri, é a vez do Marcel morrer. Tá cheio de poça aqui, ó. Aí a gente não consegue fazer a volta na raia 1 certinho. Tem que desviar um pouquinho. Tem bastante poça aqui, ó. Vai, Marcel! Aí posso não participar do aquecimento? Tem que correr antes de correr. Sendo possível fazer educativos. Veja como é possível. Um, dois, três e já! Morri! Valendo! Morri! Bora, Marcel! Ainda tem a segunda volta. Vai, Marcel! Terceira volta, eu acho. Se eu estou fazendo as contas corretas. Ainda bem que foi ele que contou a minha. Senão eu estava dando 10 voltas até agora. Bora, que já passamos da metade. Força, força, força! Para a quinta volta e o sol, ó o sol lascando. Vamos! Força, força! Só duas. Força, força! Bora! E agora? Eu não sei se essa era a última, se era a penúltima. Eu acho que essa era a última. Bora, 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 bora! 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 Ae! Eu achei que tinha mais uma ainda. Tem que me matar, né? Ainda bem que sou eu que estava contando. É, eu falei isso, né? Ih, mano, foi bem, não foi? 14,05. Nossa, foi bem vão. Isso porque ele estava doente essa semana toda. Quer dizer, ainda está com tosse, porque tossiu a noite. Está com o pulmão meio carregadinho. Um pouquinho de carregado, mas tá bom, tá bom. Eu sei porque ele fica assim. Imagina se estivesse 100% ainda, hein? Está vendo, Julinho? Está dando migué para não sair esse subquadro nas maratonas, porque força, pulmão, ele tem, né? Será? Para fechar o vídeo aqui, o GPS deu 3,13, só que a gente considera que deu 3K, né? Porque a gente fez a conta certinho pela pista de 400 metros, sete voltas e meia, para dar o total de 3 mil metros, que dá 3K. E aí, o tempo, esse é o tempo para 3K, 14,03, aí deve dar uma mudadinha aqui no ritmo, mas não estou significativo, aí é o Julinho que analisa lá para a gente saber, mas isso aqui já serve como base. No ano passado eu fiz esse mesmo teste e dei um pace médio de 5, alguma coisa assim, eu fiz em 15 minutos, a Aldarê deu 3,08 no GPS, 16,38 no tempo, né? Que ela parou o relógio, um ritmo médio de 5,24, ela estava querendo fazer na média de 5,30, está bom, né? Está ótimo. Está ótimo. A Rê ano passado fez 18,46 e o ritmo médio deu 6,09, então teve uma boa evolução, hein? Está melhorando. Às vezes a gente parece que não está evoluindo, mas está sim, é constante. Quando eu voltei a correr, eu acho. É, é. Isso aí. Tchau. Tchau.